Olá a todos, este webinar é com a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde sobre a identificação única de dispositivos médicos. Recentemente, a Anvisa publicou a Resolução de Diretoria Colegiada de número 591 de 2021, que entrou em vigor em 4 de janeiro de 2022. Esta resolução trata sobre a implementação da identificação única de dispositivos médicos no Brasil. Este webinar é uma realização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e com apoio da Gerência Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa, eu, Hélio Bonfim de Márcia do Filho, estou aqui representando a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde para tratar sobre a RDC 591 de 2021. Como sumário dessa apresentação, nós vamos iniciar pelo ponto de partida de como essa iniciativa surgiu no cenário internacional e quais são os benefícios que nós queremos encontrar quando implementarmos a UDI integralmente no país, no Brasil. Seguimos pelo escopo da resolução, quais são os dispositivos médicos que estão sendo abarcados por esta iniciativa, passamos a elaborar melhor os conceitos iniciais da identificação de dispositivos médicos, bem como do que se trata o sistema UDI. Traremos os cenários internacional e nacional de implementação do sistema UDI. Hoje, atualmente, todos os continentes do mundo têm países implementando a UDI. Passamos, então, rapidamente, por descrever quais foram os passos que foram dados até alcançar o momento em que a regulamentação foi publicada no Diário Oficial da União. E, como principal tema desse webinar, vamos discutir os principais aspectos normativos da RDC, quais são as principais dúvidas que nós temos recebidos que nós temos recebidos sobre esta resolução e finalizamos com uma visão geral dos cenários internacional e nacional de implementação da base de dados UDI. E aí, durante a apresentação, vai ficar mais claro essa diferença entre a UDI, propriamente dita, como um sistema, e do que se trata a base de dados UDI. Bom, as dúvidas serão respondidas, no decorrer do seminário, por meio da sessão de perguntas e respostas, e este seminário será disponibilizado no portal da Anvisa, bem como um consultório de perguntas e respostas. Cabe reforçar aqui que essa apresentação tem muitas referências, links, para os materiais. Essas referências são muito importantes para quando vocês forem concretizar os preceitos da norma nas suas instituições, e aí vocês poderão ter um material que sirva de consulta para vocês para a implementação da UDI. Bom, por último, aqui em cima tem uma legenda, sempre que tivermos uma caixa com algo destacado em vermelho, e uma figurinha chamando nossa atenção, serão as dúvidas, as principais dúvidas que nós temos recebidos, e estamos aqui trazendo as informações sobre como interpretar a RDC nesses casos, tá bom? A identificação única de dispositivos médicos teve como ponto de partida a harmonização internacional num fórum que reunia agências reguladoras do mundo inteiro, e que eventualmente esse fórum se transformou no que chamamos hoje de MDRF, que é o Fórum Internacional de Reguladores e Dispositivos Médicos. Naquele momento, decidiu-se por criar a identificação única de dispositivos médicos, porque era um desafio para fabricantes, usuários e autoridades reguladoras, o pós-mercado de dispositivos médicos. era uma necessidade, e é uma necessidade ainda, temos ações corretivas melhores e mais rápidas, eficientes e efetivas, e para isso, essas ações, elas requerem um bom sistema de rastreio dos produtos, em vigor, para que facilite este trabalho de vigilância pós-mercado de dispositivos médicos. E até então, o que se utilizava para identificar dispositivos médicos eram sistemas disponíveis, que tinham até uma possibilidade de leitura por máquina, que ainda existem, como por exemplo vocês podem encontrar em supermercados, identificando alimentos, por exemplo, mas o propósito, ele é logístico e econômico. E o que precisávamos criar era uma identificação que pudesse identificar dispositivos médicos de mesmo modelo, diferenciando, inclusive, entre os próprios pares de mesmo modelo. O que isso quer dizer? Então, se você tem duas unidades de produção de um mesmo modelo de dispositivos médicos, a identificação única de dispositivos médicos, ela pode diferenciar entre essas duas instâncias desses dispositivos médicos, essas duas unidades de produção. E os benefícios que nós queremos alcançar com a implementação da identificação única de dispositivos médicos, internacionalmente e, no caso concreto, no Brasil, é aumentar a segurança dos dispositivos médicos, porque agora os usuários vão poder consultar, por exemplo, informações dos seus dispositivos médicos que sejam importantes, otimizar processos no serviço de saúde, reduzir os custos dessa vigilância pós-mercado, porque trazemos aqui um sistema eficiente para poder fazer a identificação dos produtos e que a identificação única de dispositivos médicos seja um modelo para um sistema global de vigilância para dispositivos médicos eficiente e que vem sendo implementado no mundo afora. Bom, dadas as introduções necessárias sobre o tema, sobre qual é a importância da implementação da ODI, nós vamos agora começar a elaborar em cima do escopo da resolução propriamente dita. Então, os dispositivos médicos, eles são tanto os produtos médicos quanto os produtos para diagnóstico in vitro, mas que, para fins de identificação única de dispositivos médicos, nós estamos retirando desse conjunto os dispositivos médicos feitos sob medida e os dispositivos médicos em investigação clínica. Bom, e do que se trata a ODI? A ODI é uma sequência de caracteres numéricos ou afluméricos criadas através de normas de identificação e codificação que sejam aceitas a nível mundial. E a ideia é identificar inequivocamente qualquer dispositivo específico no mercado, inclusive diferenciar duas unidades de produção de um mesmo modelo de dispositivo médico. E aí, a ODI, ela é um conceito abstrato. Então, aqui à direita, nós estamos até destacando uma ODI, que aqui pode ser lida por seres humanos, de tal forma que ela foi criada através de uma norma de codificação aceita a nível internacional. Então, esses elementos que estão entre parênteses indicam do que se trata o número que vem na sequência. Esse 17, por exemplo, entre parênteses, identifica que a validade do produto que ele está identificando. Mas a ODI em si é uma sequência de caracteres. E o meio de transmissão da ODI, o código de barras ou um QR Code, ou até mesmo essa sequência afanumérica que está inserida no produto, na rotulagem ou na embalagem, como vocês podem ver nessa figura, é o que nós chamamos de suporte ODI. E aqui a gente traz atenção a esse ponto, porque é recorrente haver uma confusão em relação entre esses dois termos e a sua compreensão, a diferença entre esses dois termos facilita muito a leitura da norma. Então, quando a gente fala de ODI, a gente está falando de um conceito abstrato. É uma sequência de caracteres numéricos ou afanuméricos. E quando a gente fala de suporte da ODI, a gente fala dessa sequência de caracteres numéricos ou afanuméricos inseridas em um meio de transmissão, seja através de alguma codificação que possa ser lida por uma máquina, seja através da codificação que possa ser lida por um ser humano. Então, é importante sempre que vocês tenham em mente essa diferença. E o Sistema de Identificação Única Dispositivo Médicos, que é o Sistema ODI, ele não se confunde com o Sistema de Informação. Ele, na verdade, é a composição de três elementos distintos, em que o último elemento é um sistema de informação. E quais seriam esses três elementos? Vocês podem ler a definição aqui, mas eu acho que é melhor eu passar para o próximo slide, onde o próximo slide vai mostrar uma representação gráfica desses três elementos que formam o Sistema ODI. Bom, aqui é a representação gráfica dos três elementos que formam o Sistema ODI. Nós temos a ODI aqui no meio desse slide, como peça central desse sistema. E a ODI, ela é uma sequência de caracteres, como a gente viu, mas a gente pode também entender que a representação dessas sequências de caracteres é flexível. Então, ela pode ser feita através de código de base unidimensional, bidimensional, QR Code e assim por diante. Mas o importante é que, como o primeiro elemento do Sistema ODI, essas codificações sejam globalmente aceitas e sejam padronizadas. O segundo elemento desse Sistema ODI é a posição da ODI no rótulo do dispositivo, no próprio dispositivo e em todos os níveis superiores de embalagem. Então, isso é o que a gente chama de ODI no mundo real, é o ODI que vai figurar no produto, na rotulagem e nas embalagens. E, por último, é que a gente fala de um sistema de informação, comumente chamado de base de dados ODI pelos países, que vão armazenar informações relativas aos dispositivos médicos, em que a ODI será a chave de acesso para acessar as informações em relação a esses dispositivos médicos que estão indexados pela ODI. Então, esses três elementos, eles formam o que a gente chama de Sistema ODI. E aqui a gente traz para uma dúvida muito recorrente também, que é um grande fator de confusão e que a diferenciação vai poder facilitar a leitura da norma por vocês. Então, quando a gente fala de Sistema ODI, a gente fala desse Sistema Lato Senso, que envolve a padronização da ODI, a ODI no mundo real, no produto, na rotulagem, nas embalagens superiores, e a ODI no mundo virtual, que é no Sistema de Informação, ou a Base de Dados ODI. Então, a Base de Dados ODI apenas forma o terceiro elemento dos elementos que formam o Sistema ODI. E é importante que tenhamos essa compreensão. Bom, e como eu falei, a ODI é a sequência de critérios alfanumérios, mas ele tem a flexibilidade de poder ser transmitida por meio de suportes ODIs por diferentes tecnologias. Então, temos aqui exemplos de códigos de base unidimensionais, bidimensionais, QR Code, e cada um deles podem ser lidos por máquina, se for um código legível por máquina, ou lida por humano, se for um código legível por humano. O importante aqui é destacar que, e essa é uma das regras da RDC-591 de 2021, é que a preferência é de transmitir a ODI através de uma codificação que seja legível por máquina. Então, na ausência de espaço, é a codificação legível por máquina que deve ficar. Bom, e aqui a gente vai trazer um exemplo de um oxigênio de membrana utilizando a ODI nos Estados Unidos, porque lá essa iniciativa já está implementada, e aqui a gente vai consultar o código de barras unidimensional desse oxigenador de membrana, e vamos consultar as informações desse oxigenador de membrana na base de dados ODI dos Estados Unidos. Ele tem esse nome comercial, nós temos agora informações do nome comercial, do GIGI, se ele tem informação de segurança em ambiente de ressonância magnética, se ele é um produto combinado, temos nomenclatura do GMDN, informações sobre esterilização, armazenamento, manuseio, se ele está em distribuição comercial ou não, informações sobre a embalagem, quantos dispositivos tem nessa embalagem, informações de marcação direta, e assim por diante, culminando até informações de saque do fabricante que vemos agora nessa tela. E aí aqui, eu trouxe à direita a rotulagem do produto, essa é uma rotulagem legítima, e aqui nós vemos que o suporte da ODI coube as duas interpretações, a que pode ser legível por máquina, a IDC, que a gente chama de AIDC, e a legível por humanos, que a gente chama de HRI. E aqui, vocês podem ver que foi utilizada uma norma para criar essa ODI, essa norma define quais são os caracteres entre parênteses que indicam o número que vem na sequência, Então, por exemplo, nós sabemos aqui que os caracteres 21 entre parênteses indicam na sequência o número serial desse dispositivo médico. Então, essa ODI, ela foi criada utilizando uma codificação internacional, especificamente do GS1, e, por exemplo, para softwares como dispositivos médicos, a gente pede que a identificação, que a ODI de softwares como dispositivos médicos traga com clareza essa identificação com os seus identificadores, permitindo, inclusive, que o usuário possa compreender, a partir da identificação, qual é a norma para criar aquela ODI. E eu não tinha comentado até o momento, mas a ODI, ela é composta de dois números, de duas sequências de caracteres afondométicos. A primeira sequência, ela vai identificar o modelo do dispositivo médico. E a segunda sequência vai identificar a unidade de produção do dispositivo médico. Apenas a primeira sequência de caracteres é que ela é utilizada como chave de acesso à base de dados do ODI do país que você está consultando as informações daquele produto. E a segunda informação, o ODI API, a primeira é o ODI API, o segundo é o ODI API, vão ter as informações de unidade de produção de um dispositivo médico que podem ser utilizadas em cada uma das instituições como informação de rastreio desses dispositivos. Bom, passado a esses aspectos de definição do que se trata a ODI, que é parte importante da RDC 591 de 2021, nós vamos passar a discutir o cenário internacional de implementação da ODI e o cenário nacional na sequência. Então, como adiantado, todos os continentes hoje têm países implementando a ODI. Então, trata-se de uma harmonização internacional de um modelo global de vigilância de dispositivos médicos que tem como pretensão melhorar as atividades pós-mercado. Então, nós temos aqui países como Arábia do Sul, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, Japão, a comunidade europeia como um todo. Os Estados Unidos, eles estabeleceram essas datas para a implementação da ODI em seus países. algumas datas sofreram algumas modificações, como vocês podem ver, mas já temos países que implementaram integralmente a ODI, como, por exemplo, os Estados Unidos. No cenário nacional de implementação da ODI, a Anvisa colocou a ODI em dois elementos importantes, estratégicos, estratégicos da agência, que um é o planejamento estratégico e o outro é a agenda regulatória. O primeiro trata da ODI como um todo e o segundo trata da parte normativa da ODI, que já foi concluída e que culminou com a publicação da RDC-591 de 2021. Bom, e qual foi a menor tempo da reglamentação da ODI no Brasil até o momento? Nós vamos ser breves aqui, mas a gente tem informações que são essenciais para a leitura da RDC-591 de 2021. A primeira é que os nossos insumos principais para se regulamentar a ODI no Brasil vem de regulamentações de guias harmonizados entre os distintos países que têm implementado a ODI no mundo e que fazem parte do IMDRF que falamos rapidamente sobre ele antes e que o Brasil é um dos países fundadores. Então, a gente utiliza esses dois documentos, o guia IMDRF da ODI e o guia de aplicação do sistema ODI como não só a nossa principal fonte de consulta, mas de onde vieram as nossas regras. No dia 7 de julho de 2020 a ODI foi anunciada como prioridade para a Anvisa. Criamos um grupo de trabalho na Anvisa para a normatização da ODI no Brasil. Durou seis meses e contou com a participação de várias partes interessadas e que eventualmente seriam afetadas pela regulamentação no nosso país. Fizemos análise de impacto regulatória que decidiu-se pela isenção por meio do decreto 10.411.2020 e artigo 4, item 6, justamente por tratar de convergência padrão internacional. Isso aqui também é uma fonte de dúvida que nós temos recebido. O período de consulta pública durou de 7 de julho de 2021 a 6 de setembro de 2021, tendo sua avaliação realizada nos meses seguintes, de setembro a dezembro de 2021. Em dezembro de 2021 tivemos a deliberação na diretoria colegiada e foi publicada a norma com início da vigência no dia 4 de janeiro de 2022. Mas, os seus requisitos passam a ser compulsórios a partir de determinados prazos que discutiremos a seguir. Ao final, discutiremos a seguir ao final dos principais aspectos normativos da resolução 591 de 21 de dezembro de 2021. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar nos detalhes da regulamentação. Bom, inicialmente, tratamos sobre o escopo, o escopo recordando são dispositivos médicos exceto aqueles que estão em investigação clínica e que são feitos sob medida. e agora passamos aos requisitos gerais da resolução. Então, dois atores têm um papel, têm papéis principais nessa regulamentação. Um é o fabricante e o outro é o detentor de regularização, que pode ser o fabricante ou o importador. O detentor da notificação ou do registro deve verificar se o fabricante cumpre com as obrigações do sistema ODI. Porque, a princípio, todas as obrigações de colocação da ODI no produto, na rotulagem, nas embalagens superiores, é do fabricante. Mas que há algumas situações excepcionais que o detentor de notificação ou de registro pode assumir essas obrigações. E aí, a gente vai mais adiante tratar especificamente sobre isso. o detentor de notificação ou de registro, ele também tem como responsabilidade avaliar a coerência dos dados submetidos à base de dados ODI com o sistema de gestão da qualidade do fabricante. E para estentes para artérias coronárias, estentes farmacológicos para artérias coronárias e empantes para artroplastia de quadril e joelho, é também responsabilidade do detentor de notificação ou de registro assegurar o fornecimento do suporte da ODI, que é o meio de transmissão da ODI, nas etiquetas de rastrabilidade. Esse requisito já estava em vigor pela RTC 232 de 2018 e permanece em vigor porque a RTC 591 de 2021 incorporou esse requisito mesmo. Bom, agora passamos a parte da resolução que trata da identificação única de dispositivos médicos. Então, o fabricante, como eu adiantei, ele tem o papel principal em colocar a ODI no produto, na rotulagem e nas embalagens superiores. E essa ODI ela vai ser criada por uma entidade emissora a partir de normativos internacionalmente aceitos e padronizados, que é o primeiro elemento do sistema ODI. E na RTC 590 2021 estão listados como entidades emissoras o GS1, o ICBA e o IBIC. Bom, nós temos aqui conceitos importantes que também são que vamos reforçar aqui fortemente porque são fontes de dúvidas constantes. Qual a diferença da unidade de utilização do ODI do ODI e do ODI propriamente dito. Lembrando que o ODI é aquela sequência de caracteres numéricos e afanuméricos que fazem parte da ODI que serve para identificar o modelo de dispositivo médico. E o que seria a unidade de utilização do ODI ODI? Em algumas situações a ODI não é rotulada ao nível de um dispositivo médico de uma unidade de utilização de dispositivo médico. Então nesses casos o que a gente vai ter na verdade vai ser o identificador de unidade de utilização dispositivo que é o identificador atribuído ao dispositivo médico individual. Mas que como a ODI não é rotulada ao nível da unidade de utilização e aqui é onde tem uma das fontes mais comuns de dúvida é que você tem a ODI do identificador atribuído ao dispositivo médico que é o identificador de unidade de utilização dispositivo criado criado para aquele produto mas ele não vai ser colocado no produto em um suporte da ODI então é importante ter essa distinção em mente e o objetivo é associar esse dispositivo médico a um identificador de unidade de utilização então 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 uma dúvida constante é se existe essa unidade de utilização esse identificador no contexto de produtos para diagnóstico in vitro e a resposta é que sim por mais que o objetivo desse conceito seja justamente para identificar um dispositivo médico em uso para um paciente que é um termo genérico que na verdade não quer dizer que esse dispositivo médico vai ser usado para o paciente mas que eles mas que essa essa identificação associa um paciente a um dispositivo médico tá então apesar de ser uma constante fonte de dúvida ele não se mistura ele não se mistura no sentido de que a gente não deve fazer uma leitura muito escrita sobre o que significa o objetivo da unidade de utilização né então existe sim o OU o DIY no contexto de IVD tá e aqui esse gráfico é para mostrar que o fabricante tem o papel principal de colocar a ODI no produto na rotulagem e nas embalagens superiores é claro que nós vamos ter algumas exceções que vão estar principalmente colocadas no anexo 2 de algumas situações que não se aplica essa posição da ODI em um desses elementos né no produto ou na rotulagem ou nas embalagens superiores mas assim a princípio é papel do fabricante ocorre que como é o caso do Brasil por exemplo acessórios de dispositivos médicos podem ser considerados por si só dispositivos médicos tá e aí em outros países pode ser que eles não sejam considerados dispositivos médicos no caso em que o dispositivo médico no Brasil o produto que é um dispositivo médico no Brasil não seja um dispositivo médico no país de origem nós abrimos uma exceção para que o detentor da notificação ou do registro possa assumir a atividade de apor a UDI no produto na rotulagem nas embalagens superiores o que significa e se pode assumir é também outra fonte constante de dúvidas significa que a UDI no produto na rotulagem nas embalagens superiores é compulsório é compulsório mas que nessa exceção prevista na RDC 591 de 2021 o detentor da notificação ou do registro ele teria a possibilidade de assumir essa obrigação do fabricante mas que é importante ressaltar que independente de quem assume essa obrigação esse é um requisito compulsório e ele precisa ser cumprido tá e eventualmente é esses as informações né do produto eles serão submetidos a base de dados UDI e outras informações que estão arrastadas ao produto e que caracterizam o produto serão submetidos conjuntamente com a UDI que é a parte da UDI que identifica unicamente o modelo do dispositivo médico bom e aqui nós temos a segunda parte desse capítulo da identificação única dos dispositivos médicos estabelecendo qual é o fluxo de informação do sistema UDI lembrando de novo que o sistema UDI não se confunde com a base de dados UDI a base de dados UDI é apenas um dos elementos do sistema UDI então hoje temos já um processo estabelecido para que o detetor da notificação ou do registro ele solicite o registro ou a notificação de um dispositivo médico junto a Anvisa e que caso a Anvisa avalie que esse dispositivo médico tenha segurança eficaz e seja um produto de qualidade vai atribuir ao produto submetido pelo detetor da notificação ou do registro o número de registro desse produto então esse esse fluxo ele já é assim ele já era assim e permanece assim sem a necessidade de elementos adicionais então uma constante fonte de dúvida também é perguntando se o UDI deve ser enviado nesse processo então a resposta é não não é um requisito compulsório da RDC 591 de 2021 que o UDI já seja enviado no processo de obtenção do número de registro de um determinado produto junto a Anvisa agora depois que o produto ele está notificado ou registrado na Anvisa e aprovado pela Agência Nacional de Vigilão Sanitária mesmo assim o detetor da notificação ou do registro ele só pode colocar o produto em comercialização em território nacional se ele inserir na base de dados do UDI aí sim entra a informação do UDI junto com os elementos que estão descritos no anexo 1 que devem ser submetidos para a base de dados do UDI só após concluir dessa fase é que o dispositivo médico pode ser comercializado em território nacional tá agora nós vamos passar para que informações é essa que o detetor de notificação do registro deve enviar para a Anvisa na ocasião de submeter esses dados para a base de dados do UDI antes de colocar o dispositivo médico em comercialização no território nacional e após obter o número de registro do produto tá então nós temos basicamente cinco classes de informações que pedimos relacionadas ao produto que se pretende colocar em comercialização que é identificação do dispositivo informações de contato do fabricante particularmente informações em relação à embalagem informações sobre a nomenclatura do dispositivo e por último no próximo slide veremos características do dispositivo médico e nós temos classes principais subclasses principais de caracterização de que informações são essas e quais são as condições que elas são enviadas para a Anvisa então nós podemos ter informações que são obrigatórias ou seja sempre devem ser enviadas para a Anvisa junto com o DIGI informações condicionais que devem ser enviadas para a Anvisa compulsoriamente se aplicáveis então tem casos que são obrigatórios informações opcionais que são aquelas informações que fica a critério do atletor da notificação do registro submeter para a Anvisa bom temos uma 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 condição na RDC 591 de 2021 de que o fabricante pode submeter todas essas informações em vez de ser submetidas pela pelo detentor da notificação do registro tá e isso foi permitido porque facilitaria que essas informações elas fossem submetidas pelo fabricante de forma padronizada para vários países além do Brasil e isso facilitaria inclusive que as informações de UDI nesses países fossem harmônicas fossem consistentes entre si então existe essa possibilidade bom que informações seriam essas para a identificação do dispositivo as obrigatórias são o DIJ o nome comercial versão ao modelo do dispositivo médico e o número de dispositivos que estão inclusos condicionais seriam seriam a identificação da unidade de utilização do dispositivo médico é condicional porque nós sabemos que ele é aplicável apenas em um caso muito específico e quando foi esse caso muito específico é compulsório submeter essa informação para a visa e como opcionais temos o número de catáloga descrição complementar do dispositivo médico na classe de contato com o fabricante é obrigatório ter informações de nome endereço e serviço de atendimento ao consumidor do fabricante outra fonte de dúvidas e é opcional informar o endereço da internet para as instruções de uso desse modelo de dispositivo médico bom como informações de embalagem são obrigatórias o UDI da embalagem porque uma das obrigações da RDC 598 2021 é de que as UDIs especificamente o UDI seja diferente do produto e das embalagens todos diferentes entre si para que seja possível identificar essa relação entre embalagens e produto e por último a data de descontinuação do dispositivo se o dispositivo for descontinuado temos também a classe de nomenclatura do dispositivo e aqui temos uma informação obrigatória submeter o código GNDN para a base de dados do UDI e uma das perguntas frequentes é se o GNDN ele é gratuito e sim o GNDN é consulta ao sistema do GNDN pela nomenclatura de um dispositivo médico essa consulta é gratuita bom e quais são as características do dispositivo médico que são solicitadas nessa base de dados do UDI como obrigatórias nós temos o modo como a produção do dispositivo é controlado como a produção é controlada se ele é rotulado como dispositivo de uso único e se ele não for rotulado como dispositivo de uso único qual o número máximo de utilização de dispositivo apesar de essa ser uma informação claramente condicional nós colocamos aqui na seção de obrigatória para ter esse encadeamento entre informações relacionadas a de uso único ou não temos a informação seria rotulada como dispositivo no estado estéreo se é necessária a esterilização antes do uso e se sim qual seria o método de esterilização e por último como informações condicionais ou seja aplicáveis compulsórias a partir de determinados contextos quais são as características dimensionais clinicamente relevantes aqui a gente reforça também esse ponto de atenção tem que ser características relevantes quais são as condições de armazenamento ao manuseio as advertências ou contraindicações críticas e aqui a gente reforça que tem que ser as críticas e se há a presença de determinadas substâncias e aí esses números que estão entre parênteses são todos os números do anexo 1 que tem listadas essas informações da base de dados do DI então aqui a gente exauriu todas as informações que devem ser submetidas para a base de dados do DI quando ela eventualmente estiver em produção pronta para receber os dados dos detentores da notificação do registro ou caso o fabricante assuma essa função que é prevista na RDC 590 de 2021 o fabricante também pode submeter essas informações bom agora passamos para o segundo anexo e último anexo da RDC 591 de 2021 tá então essa é a estrutura do anexo 2 nós temos as seções sobre diretrizes regras regras gerais da UDI regras do suporte da UDI lembrando a diferença entre UDI e suporte da UDI sendo o suporte da UDI o meio de transmissão da UDI uma seção sobre os princípios da base de dados UDI como por exemplo a base de dados UDI será pública e todas as informações ali armazenadas serão passíveis de consulta por qualquer pessoa e uma seção sobre regras específicas a determinados tipos de dispositivos médicos e quais são esses tipos são os implantáveis ou reutilizáveis com reprocessamento kits para diagnóstico in vitro e kits para outros produtos que não sejam diagnóstico in vitro sistemas configuráveis e software como dispositivo médico então essas essas cinco classes de dispositivos médicos elas têm regras muito específicas a serem tratadas no contexto da UDI muito importante é que como eu coloquei na linha do tempo da regulamentação da UDI no Brasil essas são as duas nossas são as nossas principais fontes de consulta e vocês muito provavelmente vão consultar com mais frequência ainda o guia de aplicação do sistema UDI porque lá estão condensadas as principais dúvidas em relação a UDI no caso concreto de vários países que juntamente com o Brasil desenvolveram esse documento como apanhado das principais dúvidas e das principais soluções em relação a essas dúvidas então a gente reforça fortemente que esse segundo documento os dois documentos mas com maior destaque o segundo documento seja a principal fonte de consulta de vocês até porque nossas regras foram baseadas nesses documentos para dirimir dúvidas que vocês possam ter durante o processo de implementação da UDI nas suas instituições tá bom eu não entrei muito no detalhe das regras aqui do anexo 2 a gente discutiu mais a estrutura do anexo 2 mas agora eu passo para o próximo slide que a gente vai discutir as principais fontes de dúvida bom na parte de diretrizes nós temos muitas dúvidas em relação a quando se deve ter a UDI figurada no produto na rotulagem ou nos níveis superiores de embalagem se essa UDI ela é única ou se ela é diferente para cada um desses contextos então a resposta é como regra geral a UDI ela vai ser única por nível de embalagem então se você tem vários níveis de embalagem você vai ter que ter uma UDI para cada uma dessas embalagens especificamente o UDI ela é diferente também e existe razão para isso existe a razão para que tenhamos essas identificações diferentes para cada um dos níveis de embalagem então essa é uma das principais fontes de dúvida mas isso é a regra geral e aí nas outras reações precisam ser destrinchados os casos específicos então temos situações que não há espaço para armazenamento para posição da UDI em alguma embalagem no próprio produto então devem ser olhadas nas outras seções informações mais precisas sobre isso e aqui a gente especificamente trouxe como uma dúvida que geralmente ela pode ser resolvida através da seção de regras do suporte da UDI situações relacionadas a isto então por exemplo há embalagens que não vai ter espaço suficiente para a UDI e aí se a gente resgatar o que a gente discutiu mais cedo que a UDI é uma coisa e ter a UDI no produto é outra coisa agora nós vamos ter mais clareza para poder fazer a leitura da norma em relação a isso então por mais que não haja espaço para se colocar a UDI na embalagem por exemplo essa UDI tem que ser criada porque trata-se de uma sequência de caracteres numéricos e alfanuméricos que identifica o produto então aquele produto sempre vai ser identificado de alguma forma agora ocorre que talvez não tenha espaço para apor essa UDI nessa embalagem e aí por restrições de espaço essa UDI ela pode ser inclusive colocada no nível superior de embalagem para que de alguma forma possa ser identificada aquele dispositivo ou aquela embalagem que está abaixo de um nível superior de embalagem então a UDI não deixa de ser criada e o suporte da UDI que é o meio de transmissão da UDI ela caso não haja espaço ela deve ser colocada como regra geral no nível imediatamente superior de embalagem ou seja a embalagem que embala essa embalagem que não tem espaço mas às vezes existe algum espaço mas esse espaço também não comporta as duas formas de leitura da UDI que a gente viu lá atrás que pode ser um código de barras unidimensional ou bidimensional acompanhado de uma sequência de características numéricas e alfanuméricas que podem ser lidas por um humano caso ele entenda a forma de criação daquela sequência e aí nesses casos que não tem espaço para os dois a preferência da codificação passiva de leitura por máquina então nesse caso que eu estava falando permanece o código de barras unidimensional ou bidimensional o QR Code e aí na ausência de espaço a codificação que pode ser lida por humanos ela não necessariamente precisa figurar nesse suporte da UDI que é o meio de transmissão outras perguntas muito constantes é em que casos uma configuração de dispositivos médicos mesmo que se trate dos mesmos modelos ele requer ou não um novo uma nova UDI inclusive o UDI que é a parte que identifica o modelo dispositivo médio então existe na na seção de regras gerais da UDI quais são as oito condições para que você tenha que ter um novo UDI uma delas por exemplo é a mudança do nome comercial do dispositivo médico e aí requer um novo UDI então estamos falando basicamente do mesmo dispositivo médico mas que com um nome comercial diferente nós precisamos ter um novo UDI mesmo que a gente esteja na prática se referindo ao mesmo produto mas eles tem nomes comercial diferentes e por isso vão ter UDI diferentes outra possibilidade de UDI diferente é quando nós temos apresentações diferentes então se nós temos uma apresentação com dez dispositivos médicos e outra apresentação com cinco dispositivos médicos essas apresentações elas vão ter UDI diferentes isso como regra geral então temos situações muito específicas que aí a gente precisa tratar de formas diferentes então por exemplo às vezes nós temos uma embalagem que os dispositivos ali embalados eles na verdade eles formam um agrupamento eles formam um agrupamento como por exemplo diariamente você pode estar entregando um agrupamento de dispositivos médicos para um hospital e esse agrupamento ele pode variar em função do tempo então você vai ter UDIs para cada um dos dispositivos médicos mas não necessariamente esse agrupamento ele é considerado um kit e por isso tem que ter uma UDI específica para esse agrupamento e temos casos diferentes também que nós temos um agrupamento de dois dispositivos médicos que eles têm ou uso pretendido em comum ou então eles estão sendo vendidos por razões comerciais mas que eles tratam de um mesmo dispositivo médico e aí nesse caso eles podem ter uma interpretação de que na verdade estamos tratando de um kit de dispositivos médicos e além de ter UDI para cada um dos dispositivos médicos separadamente nós temos nós temos que ter uma UDI para esse agrupamento porque ele pode ser entendido como uma apresentação como um agrupamento de dispositivos médicos com uso pretendido em comum e aí eu trago novamente para quando temos dúvidas muito pontuais e que a leitura da resolução fica um pouco complicada muito provavelmente nós temos essas situações sendo dirimidas essas dúvidas sendo dirimidas no segundo documento listado abaixo que é o guia de aplicação do sistema UDI bom e aí nós temos regras específicas de determinados tipos de dispositivos médicos algumas tem surgido com bastante frequência então quando nós temos por exemplo sistemas configuráveis a dúvida é onde eu coloco a UDI quem vai ter UDI como isso vai funcionar então para configurações diferentes de um sistema configurável nós temos a UDI uma UDI única independente da configuração desse sistema configurável o importante é que essa configuração esteja na norma técnica no documento técnico que foi submetido para a Anvisa quando dá a regularização desse sistema configurável junto à agência bom outra pergunta também que é muito comum é sobre acessórios então nós temos que lembrar que acessórios dispositivos médicos no Brasil podem ser também considerados dispositivos médicos e como tal a leitura da norma deve ocorrer de tal forma que esse acessório considerado dispositivo médico seja seja abstraído que ele trata de um acessório e passe a ser interpretado no caso concreto junto à norma como se ele fosse um dispositivo médico como qualquer outro e nós temos também dúvidas em relação a soft como dispositivos médicos como por exemplo há um requisito em que a identificação a UDI de um software como dispositivo médico ele deve ser colocado de uma forma que seja fácil de identificar inclusive a norma que gerou essa identificação entre dispositivos médicos e aí a gente lembra que há várias normas para se criar uma codificação que contemple o conceito de UDI e que como a gente colocou mais à frente uma delas por exemplo coloca números entre parênteses para indicar um elemento que pode ser inclusive o modo como se controla a produção daquele dispositivo médico indicando que por exemplo se trata de um número serial ou de uma versão de software e assim por diante então quando vocês forem colocar o UDI no software como dispositivo médico que essa identificação legível para humanos seja clara o suficiente para inclusive permitir uma engenharia reversa e o usuário identificar que norma gerou aquela identificação tá então nós trazemos bastante atenção para esse anexo 2 que são que é o anexo que tem o compilado de regras para se tratar os casos específicos de UDI e a colocação da UDI no produto na rotulagem e nos níveis superiores de embalagens em todos os níveis superiores de embalagem mas excetuando aquelas embalagens que tem apenas propósito logístico tá então contêineres marítimos eles não tem que ter uma UDI bom e agora passamos para as disposições finais e transitórias né particularmente sobre a posição da UDI no produto no rótulo e nas embalagens superiores então a RDC 591 de 2021 ela iniciou sua vigência em 4 de janeiro de 2022 e os prazos para se colocar a UDI no produto na rotulagem nas embalagens superiores eles passam a contar a partir dessa data e estão escalonados por classe de risco do dispositivo médico que é o risco que o dispositivo médico é coloca o usuário é a saúde do usuário ou a saúde coletiva tá então é para dispositivo médico de classe de risco 4 o prazo final para que esses dispositivos médicos tenham a rotulagem no produto na rotulagem nas embalagens superiores claro que deve-se avaliar as regras do anexo 2 para saber se é aplicável o prazo final é 4 de julho de 2024 para dispositivos médicos de classe de risco 3 é 4 de janeiro de 2025 para dispositivos médicos de classe de risco 2 é 4 de janeiro de 2026 e para dispositivos médicos de classe de risco 1 é 4 de janeiro de 2028 então temos aí uma janela de 6 anos para que todos os dispositivos médicos tenham a UDI no produto na rotulagem nas rebalagens superiores conforme for o caso mas nós temos uma exceção para dispositivos médicos que sejam reutilizáveis e a UDI ela é colocada no próprio dispositivo marcação direta tá e aí o prazo ele é prorrogável por mais 2 anos então se for um dispositivo médico de classe de risco 1 reutilizável e com a UDI colocada no próprio dispositivo na verdade o seu prazo não é 4 de janeiro de 2028 mas sim 4 de janeiro de 2030 tá então esses são os prazos para que os produtos a UDI no produto na rotulagem nas rebalagens superiores sejam compulsórios tá só que é muito importante frisar aqui que obviamente aqueles dispositivos médicos que foram produzidos antes do da vigência né da RDC 591 de 2021 estão isentos é é dessa desses requisitos isso ocorre porque obviamente muitos muitos dispositivos médicos inclusive implantáveis podem estar em uso né pelos seus usuários seus pacientes pelos pacientes e aí não faz sentido você obviamente remover um dispositivo médico ou tirar o dispositivo médico de uso de um paciente em circunstâncias arriscadas para se colocar o janeiro dispositivo né então é é bom vocês observarem também essa essa exceção na RDC 591 de 2021 especificamente na parte de disposições finais e transitórias bom dito isto nós praticamente exaurimos os principais pontos os principais aspectos normativos da RDC 591 de 2021 e agora vamos tratar sobre a base de dados do DI no cenário internacional e no cenário nacional porque é um dos requisitos da RDC 591 de 2021 que os detentores de notificação de registro que podem em que os fabricantes podem assumir essa responsabilidade devem submeter os dados relacionados ao dispositivo médico e a e o DI que identifica esse dispositivo médico para a base de dados do DI da Unvisa esse como a gente vem conversando né o a 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 emuncad de todos os continentes né na em todos os países mas em todos os continentes temos países que estão implementando a DI E em alguns países inclusive já existe base de dados da fertilizante China Coreia do Sul Estados Unidos Europa Japão C other Taiwan e aqui estão os links para esses bases de dados deales Lembrando que a base de dados do DIAR é apenas um dos elementos de um sistema do DIAR. Aqui no Brasil, iniciamos em janeiro de 2022, após a publicação da RDC 591 de 2021, o planejamento para definirmos o modelo de desenvolvimento do sistema de informação e, eventualmente, a sua concretização. Para isso, a gente tem como norma basilar a Instrução Normativa nº 1 de 2019, do Ministério da Economia, que trata especificamente sobre isso. E aí, essa Instrução Normativa tem uma série de etapas a serem cumpridas e que nós estamos cumprindo essas etapas para poder realizar esse planejamento. Esse é um requisito que a Anvisa está vinculada a cumprir para se desenvolver essa base de dados do DIAR nacional. Então, neste momento, nós já fizemos a reserva orçamentária para o desenvolvimento desse sistema de informação e, atualmente, estamos na fase de atualizar o planejamento diretor de tecnologia de informação da Anvisa para incluir a base de dados do DIAR como uma das questões a serem tratadas pela área de tecnologia de informação da Anvisa. E aí, esse planejamento está, essas etapas estão sendo cumpridas para que possamos fazer o planejamento. E uma das perguntas que nós temos recebido com bastante frequência é quando a base de dados do DIAR estará pronta. Essa resposta, nós não temos, nesse momento, a informação porque o planejamento está sendo realizado de acordo com essa Instrução Normativa e essa resposta nós só conseguiríamos dar quando esse planejamento for concluído. Então, estamos trabalhando nisso e vamos fazer o melhor possível para que esse planejamento possa ser realizado e essa data possa ser divulgada para que vocês possam acompanhar com propriedade os nossos passos. Mas, na RDC 591 de 2021, ela está de uma forma que os prazos para submeter as informações para a base de dados do DIAR eles só passam a contar quando essa base de dados do DIAR estiver pronta. Essa informação é relativa. E quais são esses prazos que passam a contar a partir do momento que a base de dados do DIAR estiver pronta? Então, o escalonamento é feito exatamente da mesma forma que para a posição da ODII no produto, na rodulagem e nas embalagens superiores. É por classe de risco, com os mesmos períodos após o D0, que é a data de início em que os prazos passam a contar, que são 2,5 anos, 3 anos, 4 anos e 6 anos, dependendo da classe de risco, que é da mais alta para a mais baixa. E os prazos, eles são inclusive também prorrogáveis por mais de 2 anos, caso o dispositivo médico seja reutilizável e a ODII colocada no próprio dispositivo por marcação direta. Esses prazos só passam a contar quando tivermos a base de dados do DII em produção e da mesma forma vai ocorrer com os outros sistemas da Anvisa que eventualmente receberão a ODII do produto. Então, por exemplo, o Registro Nacional de Implantes, que faz o monitoramento de implantes ortopédicos, de implantes de quadril e joelho e estentes para artérias coronárias, esse sistema vai passar a receber a ODII em algum momento, mas os prazos para se submeter às informações de ODII para esse sistema só passam a contar a partir do momento que o sistema estiver pronto para receber essa informação. Então é isso. Aqui a gente finaliza os aspectos normativos principais da RBC 591-2021 e nós tiramos também as principais dúvidas que nós temos recebido durante todo esse processo e principalmente apontamos qual é o principal material de consulta para que vocês possam ter um apoio na hora de concretizar a implementação da ODII nas suas instituições. Eu agradeço a participação de todos e espero reencontrá-los em breve. Muito obrigado e até mais.